Fala, rapazinha, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com uma notícia que pode ser muito boa pra vocês que gostam da minha irmã, né? Bom, ela recentemente veio comentando comigo aqui nas férias do cursinho dela Bom, pra quem não sabe o que é cursinho, é quando vocês... não é nem colégio mais, sabe? Tipo, tem os anos do colégio, aí depois tem um cursinho, tipo, pra galera que não passou na faculdade Pra estudar ainda pra faculdade, entendeu? Pra, tipo, se preparar pra faculdade E ela tá fazendo cursinho esse ano pra fazer direito E ela vem falar pra mim que ela queria fazer um canal nas férias, tá ligado? Tipo, se não é certo, ela continuaria E ela pediu pra mim fazer um vídeo, tipo, um vídeo bônus falando disso Então eu tô aqui perguntando pra vocês É... vocês apoiariam ela? Deixa nos comentários que ela vai ler tudo esse negócio relacionado a canal e tudo mais Ela falou, mas eu não tenho um computador pra editar Ela falou, é, mano, usa o meu, tá ligado? Usa o meu, usa a minha câmera, usa tudo o meu Eu tenho câmera sobrando, eu tenho um monte de coisa sobrando Que eu já usei, tá ligado? Ao longo do canal Então eu tenho muita coisa, tipo, que pode ser utilizada Tipo, câmera, tripé, softbox Eu tenho tudo esses negócios, tá ligado? Então eu falei, eu uso o meu e já era, tá ligado? Então, deixa nos comentários se você apoiaria, se eu me ajudaria Deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, galera É que aqui embaixo tem a nossa loja do canal, beleza? Tipo, tamo com produtos muito legais A gente entrega pra todo o Brasil Então, mano, se você quer comprar alguma camisa do canal Não esquece de conferir aqui embaixo o link, beleza? É, e ela, mano, não demora quase nada pra chegar Então, mano, confere aí que vale a pena, beleza? Muita gente já comprou, então vamos que vamos Eu quero ver todo mundo comprando essa camiseta, beleza? Então eu conto com vocês Já saiu três vídeos, três ou quatro vídeos do canal hoje Então confere aí, é nóis, demorou? Não precisa dar like, agora é só um vídeo pra avisar vocês, demorou? E é nóis Beijão, viu? E é nóis Tchau, tchau. Tchau.